Novamente, vamos lá, Tiago! Ô, Jássio, eu tô aqui acompanhando o drama de quem escapou com vida dessa tragédia, porque aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui no 662, foram encaminhados os caminhões, os veículos leves, e agora esses caminhões, eles passaram por uma perícia e estão sendo liberados para os motoristas. O senhor Ed Carlos é um desses motoristas, ele, lá do interior de São Paulo, lá de Mineira, Limeira, acabou escapando por pouco, né? O caminhão dele foi todo tomado pela lama, pelo barro, tá bem danificado, tava carregado com milho, toda a carga, ela foi jogada pela encosta, mas o senhor tá aqui, tá com vida, mas desde segunda-feira o senhor tá parado aqui e não sabe como é que vai ser a vida, senhor Ed Carlos? É, até o momento, agora a princípio, foi liberado agora pela... O caminhão do senhor tá sendo liberado agora? Tá sendo liberado agora, e aí o guincho chegou agora aí, vai rebocar até no posto e passar o resto da transferência da carga pra outro caminhão e... vim outro caminhão pra Polícia pra levar pra empresa lá em Criciúma e de lá eu volto pra casa. O senhor quer ir embora. Ah, quero ir pra casa, né? Tá desde segunda-feira aqui nesse drama, né? Desde segunda, aí eu fui pro hotel, o que aconteceu às sete da noite, eu fui pro posto, um hotel, voltei pra cá, não deixaram ir até a... só pode vir até aqui na polícia, não pode descer lá embaixo, aí ontem eles trouxeram o caminhão pra cima, aqui pra base, e agora tá sendo liberado. Já caiu a ficha do senhor? Já caiu a ficha que o senhor escapou da morte? Ah, ontem, a princípio ontem de manhã que eu vi, não foi nada bom, né? Mas hoje já tá um pouco mais aliviado, um pouquinho, como eu dizia, né? Bem mais aceitando, né? O que aconteceu, né? Então, fazer o quê? Agora, vida que segue, né? Ô, Jássio, eu tô com o Ed Carlos aqui, ele é de Limeira, ele tá com o caminhão dele, o caminhão dele tá todo amassado aqui, mas ele escapou por pouco. Ele tá na tua escuta aqui, fala com ele aqui, ô, Jássio. Essa tragédia, a pergunta que eu faço é a seguinte, Thiago, se o senhor é de Carlos aí, se ele é autônomo, aliás, essa pergunta é da doutora Márcia, ela gostaria de saber se ele é autônomo, se ele é funcionário dessa transportadora, e a que eu faço é a seguinte, o que ele transportava? Funcionário. Não, não, eu trabalho pra empresa, né? Pra Fontanela, lá de Criciúma, aí eu transportava milho, eu carreguei lá em Nova Motum, no Mato Grosso, pra Criciúma, e chegando aqui, na segunda-feira, às sete horas da noite, veio essa barreira, afetar eu parado, com muita chuva, e aqui encerrou a minha viagem. E vai ter mais uma situação, o caminhão tem condição de rodar? Você viu, ô Jasson, que quando ele tava passando na frente dele, o Jasson pergunta se o seu caminhão tem condição de rodar, só pra concluir aqui, não tem condição, né, seu Ed Carlos? Você tava me falando que o senhor viu dois carros pequenos, sendo levados pela... por toda aquela terra, né? Sim, estava na minha frente, né? E eu tava com 50 toneladas no bruto, de peso, e me arrastou, arrancando uma barreira de concreto, passando por cima, imagina um automóvel que tava na minha frente, e se eu tivesse 10 metros pra frente, eu tinha sido engolido pelo barro, pela lama, e graças a Deus, eu fui contemplado com Jesus, e com Deus ele de esperar. O caminhão do seu Ed Carlos tá subindo aqui, ó, ele vai ter que ir embora, só pra finalizar, o que que significa pra vocês uma estrada fechada, pro caminhão, uma estrada fechada, como tá agora? Ah, é um... é um caos total, né? Tá desde segunda-feira uma rodovia dessa aqui, de grande movimento, né? E... aí fica parado, não tem o que fazer, né? Tá bloqueada, né? E... é esperar, não tem outra alternativa. Vamos pra limeira agora? Ah, vamos pra casa, né? Se Deus quiser, hein? Convide. O que que o senhor vai fazer quando chegar em casa? Qual vai ser a primeira coisa que o senhor vai fazer quando vier a família? Ah, dá um abraço, dá um beijão na esposa, né? Claro, né? Na filha, que eu só tenho a filha, e... E agora, na segunda-feira, é meu aniversário, vou fazer um Bela do Churrasco, né? Parabéns, seu Edicardes. Sucesso pro senhor, boa sorte, boa viagem. Seu Edicardes tá ali, o caminhão, mostra ali o caminhão dele ali, seu Edicardes, gente boa, lá de Limeira. O caminhão dele ficou assim, ó, já, não tem condição de rodar o caminhão do homem aqui, ó, mas ele, por pouco, muito pouco, ele não foi vítima fatal dessa tragédia. Vai com Deus, seu Edicardes, parabéns. Valeu, Monterrâneo, sou do Paraná também, né? Eu moro em Limeira, mas sou paranaense, com muito orgulho. Valeu, seu Edicardes, fica com Deus, boa sorte, sucesso pro senhor. Os motoristas começam a vir aqui pra pegar os seus caminhões, seus carros, carros veículos que passaram por uma perícia, e é a situação que a gente encontra aqui agora, no posto da Polícia Rodoviária Federal, quem escapou da tragédia, agora respira um pouco mais aliviado, viu, Ojasso? Nasceu de novo, né? Nasceu de novo, pertinho da, do aniversário, né? Aí falam do inferno astral, perto do aniversário, aí com ele foi o contrário, né? Foi o céu astral, foi o livramento, foi o livramento, né? Porque aí, pra ele foi o livramento, nasceu de novo esse homem, foi por pouco, muito pouco, doutora Márcia. Pois é, uma situação bastante complicada, você vê que ele tá aliviado e louco pra chegar em casa, né? Encontrar com a esposa, com a filha, e fazer aquele churrasquinho. Eu estaria com ele nessa. Ô Tiago Silva, obrigado pelas informações, conversar com o seu Ed Carlos, eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda a tragédia, mas aí quando você ouve uma história como essa do seu Ed Carlos, parece que dá até uma sensação, com todo o respeito, aí a família das duas vítimas que perderam a vida nessa tragédia, mas aí saber que teve gente que escapou com vida, famílias que escaparam, como a gente já mostrou do seu Constâncio de Paranaguá, parece que dá um pouco mais de alívio, né? Dá um alento. Um alento, né? Um alento, essa é a palavra. Obrigado, doutora Márcia. Vamos continuar acompanhando essas histórias. Obrigado, viu, Tiago Silva. Obrigado, eu já volto com...